Solta, 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 solta! Solta, solta! Sai, sai! Fala aí meus amores com vocês, eu sou o Luiz e bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, hoje eu estou aqui com a minha parceira, tá ligado, Truta? Eu estou aqui com a Ana Júlia, porque hoje a gente vai sair um soco, porque que dói? Ai, eu estou com medo. O nosso soquinho seu que dói, gente, ela deu um soquinho doído, que de verdade... Mentira. É brincadeira, é mentira. É verdade, é brincadeira, então assim, quem quiser sair na porrada com ela e isso não cai, que dói. É mentira, gente, isso aqui é mentira. Mas é o seguinte, Ana, eu tive uma ideia brilhante, porque assim, você está vendo que tem uma pessoa ali, tipo, tem uma galera ali, e eu queria fazer meio que uma trollagem, queria ver a reação dos meus amigos. Mas não, você quer cair na porrada, né? É tipo... Exatamente é isso, gente. Literalmente é isso. Mas vai ser assim, ou tipo meio que um bate-boca, tipo uma dando patada na outra. Vai começar com um bate-boca, aí depois a gente vai começar a se empurrar. Espero que a gente comece a se empurrar, os meninos vão pra cima, né? Porque, olha, uma coisa, já tem um vídeo meio assim no canal, só que eu não sabia, né? Não sabia. Faz muito tempo. Eu não sabia. E eu levei um tapa na cara, tá? Levei um tapa na cara, tá? Não, não. Tá, galera, é o seguinte, mãe, eu e Ana Júlia a gente vai fazer, tipo... Se vocês ouvirem uns griteiros lá dentro, não se importe que a tua live não é lenta. É, a gente vai começar a gritar lá dentro. É, a gente vai brigar, mãe. É, a gente vai brigar, mãe. Só que vai ser de mentira pra gente ver a reação do pessoal. E achar certo pros vizinhos não virem, né? Achando que é verdade. Imagina, achar uma polícia. Imagina, achar uma polícia aqui igual Tinha ali aparecendo. Ah, meu Deus. Mas, ó, mãe, tia, tia, é uma brincadeira pra ver a reação dos meninos, pra ver se eles vão separar. Ou se eles vão botar mais fogo, ou se eles vão segurar se separar. Porque assim, a gente vai começar só com bate-boca primeiro, depois a gente vai ir pra cima, né? Cuidado com as ofensas, tá? Eu não sei. Eu não sei. Não, eu vou na brincadeira, né? Eu sou ruim nesse negócio de bate-boca. Depende, depende. Não, assim não tem. Só se vocês dão vontade de dar o lixo. Mas enfim, é isso. Então se vocês ouviram a gritaria, não se preocupem. Mas se quiser aparecer assim, tipo, mães preocupadas, é bom, sabe? Mas enfim, bora começar. A gente vai posicionar a câmera no lugar. Vai, vai. E é isso. Obrigada, mãe. Vou precisar. Nossa, vai ter que se importar se vocês estão... É errado. Mano. Ouça, empurra, tá? Tá bom, tá bom. Só virar de ponta cabeça. Cai. Ô, Letícia. Véi, que vídeo merda que você me mandou. Que vídeo? Um vídeo militar que você me mandou ver. Horrível. Nossa, é muita gente, véi. Meu, você tem cabeça pra mandar coisa legal? Ué, eu vi negrão esse de você. Eu odiei. Horrível. Ué, você nem viu o vídeo desse momento. Claro que eu vi. Aqui, ó. Eu vi sim, ó. Para. Aqui eu vi sim, tá louco? Ó, que louca. Olha esse vídeo. Olha esse vídeo. Deixa eu ver. Olha o vídeo. Calma, não pega o celularzinho, tá louca? Ué? Eu mostro. Tá louca? Ué, eu sempre peço. Vocês estão brigando. Olha esse tempo, hein? Meu Deus. Tá chapando? Eu sempre peço. Vai que você tá falando, véi. Eu não quero ver. É o meu TikTok. Que merda é essa? É, que merda é essa? Tá louca. É horrível. 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 Cara, louca. Vocês duas. É minha. Foi doce? Viu? Que chinelo é esse? É alguém de aniversário. Véi, olha isso. Vai tomar no seu... Ah, não. Para, nego. Aquele que tá ligado é de policial. Ah, escase que eu machinizava. É bom para a dona Júlia. Que ordem. Ah, se eu fosse igual bolagem, assim. Carvala. Essa testa ou não suíta. Olha só o dente. O que tá bolando? Quando o suítor também para o suítor. É maravilhoso. É tudo retinho. É retinho. É reto? É do nada. Tá louca. Olha, nego. Olha a diferença de dente. Açúlia falando mal lavado. Você vai ver o mal lavado, cedo que é bom. Vai ficar falando de detalhes. É, vocês são brigando. Ah, isso aqui que nem tinha dente. Mas não é pelo menos. Não, não. Eu vou chamar a Janina. Aquela já tá vendo que vocês estão brigando faz tempo. Ela já brigou com vocês já. Ah, mas a Janina vai te usar o quê. Eu tô muito chata, hein. Você nem tinha dente? Não é essa? A minha mãe é chata? Você tá louca? É? Você tá louca, Letícia? Não é essa? Não é essa? Pô, que cacete, velho. Nossa, o que você tá fazendo? Eu tô doendo também. Eu tô doendo também. Não, eu tô doendo. Eu tô doendo. Não, não fala isso, meu amigo. Não, eu tô doendo. 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 Tá rirando a minha cara. É a minha cara. É a minha cara. Pra te brigar. Olha, cara. Olha a marca, Victor. Sala aqui, Edor! Ela tá me comprando! Chama! 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 Eu vou chamar a tua mãe! Chama! Chama! Vai lá chamar uma! Vai, vai, sai! Vai, beija aí agora! Vai, beija aí agora! Vai! Solta! Solta! Senta aí! Solta! Sai! 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 Sai da Júlia! Sai da Júlia! Não, ela disse! Sai da Júlia! Parece que a Júlia fez! Parece que a Júlia fez! Vai pegar comigo agora! Cala a boca! Ai, Júlia! Cala a boca! E daí? Uma bosta? Solta! Sai da Júlia! Sai da Júlia! Eu falei que sua mãe é uma chata! A mãe é uma chata! A sua mãe é uma chata! A sua mãe é pior ainda! Oi! É o que ela tá falando da minha mãe! Ai! Que isso, a Júlia! Quem começou foi... Olha aí o sorvete da minha filha! Ah, deixa brigar então! Deixa brigar então! Vai, vai! Você tá louca! Você tá louca! Você tá pensando na minha mãe de chata! Ai, é verdade! Ai, é verdade! Por que vocês começaram a brigar, gente? Acho que chegou! Ah, agora eu quero ver que o pai chegou! Tá na Júlia! Verdade! Ué, que começou uma olhada demais! Você tá louca! Ih, tá louca! Chega! Para de me empurrar! Chega! 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 Você é louca? Louca! Não ri! Vai, vai! Vai, vai! Que eu quero! Olha, tem que te empurrar aí, ó! Para isso aí! Para! Sai daqui! Você tá fazendo a sua vida, velho! Já vai lá! Vai! Já vai também, cara! Nossa, vai lá! Vai lá! Parece uma maritaca! Maritaca! Que merda é essa? Meu, pera! Que noção! Não, é para de me enxergar! Desliga, menina! Para! Não! 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 Meu Deus! Ela não tá fazendo nada por ele! Certa aí! Nossa! Chutou meu velho! O que você tá fazendo? Não! 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 Vai! Que saco! Não tem educação! Esqueci o seu negócio! Esqueci o seu negócio! Vai! 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 O que que é isso? O que? O que? Agora tá aqui! Ah! Ah! Para de fazer! Ai! Tá gravando? Certeza! Aqui! Só vai barulho! Aqui! Ai! Ai! Que desespero! Tô louca! Tô louca! Tô louca! Tô louca! Tô louca! Sabia! Olha aqui! Olha isso! Olha aqui! Nossa senhora, eu não fui único. Foi os meninos. Eu tava assim, ó. Para jogar, meu pai. Agora vocês brigaram de verdade, eu não vou nem vir aqui porque eu fui de graça. É tipo isso. Meu pai chegou sem entender nada. Mas enfim, trolagem. O Vini ficou bravo, que tava dormindo. Toda vez você precisa de brincadeira. Mas tava se aproveitando, não tava? Tava. Sobrou com o Vini. Próxima vez, por verdade, eu deixo o ponto orar. Aí você fica dormindo. E quanto que ela deu nas costas? Não! Oi, Vini, gente. Era uma trolagem. A gente brigou até de boa. Foi uma trolagem pra vocês. Desculpa que eu tive. Eu não entendi nada. Eu comecei, nossa, que vídeo ruim de tiktok. E eu vini aqui, né? Sabe quando você tá meio que dormindo, só que tá ouvindo tudo? Aí eu, né? Só que daí a Mari tá aqui. Que chato, que chinelo? Que esse? É, tá bom, tirando dela. Um pouco pra estourar, eu entendi nada. Ah não, mas era trolagem, eu não fui. Não, eu nem peguei tão pesado. É, eu também não queria. Vai que dá errado. Fala, gostaram? Gostaram! Gostei! Gostei! Mas enfim, gente, eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu também gostei. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, mas é isso. Valeu! Falou! Fui! Tchau! 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 Tchau!